Eu sou a minha amiga de Sabá e secretária do Instituto de Educação E hoje, completando sete anos, aniversário tem que ter parabéns, não tem? Vamos lá então! Um, dois, três! Aplausos Muito bem! Parabéns ao comitê de escola com sete anos na comunidade nas regionais E antes de passarmos ao colado, eu sei que está ali esperando que é o convidado Felipe dos Malabares Neste momento, o Tiago, o Marcelo e a Kelly A apresentação de Malabares, juntamente com os malabares Com os sonhos? Pelicos! Malabares!